Olá, nesse vídeo tutorial vamos aprender a utilizar o livro de notas. Então, uma vez que ele já foi criado, já foi configurado, quando uma disciplina, um curso inicia, começamos a utilizar o livro de notas em diversas situações, para lançar a nota de atividades que não têm correspondência diretamente com a atividade, como por exemplo a Wiki, ou então para fazer algum ajuste de nota específico para algum aluno, enfim, é importante conhecer as funcionalidades do livro de notas. Então, em administração do curso, no bloco administração do curso, relatório, notas, nós temos acesso ao livro de notas. No caso aqui, eu abri e não apareceu nada. E agora, por que que não está aparecendo? É só eu escolher aqui nessa janelinha, quando isso ocorrer, eu vou escolher relatório de notas. E aí eu vou ter acesso à nota dos alunos. Quando o professor, ele é responsável por mais de uma turma, tem que selecionar aqui os participantes. Então, eu vou escolher uma turma só para facilitar. Quando o professor só tem uma turma, já aparece diretamente a turma dele. Então, eu vou escolher aqui a turma 1. E aí eu tenho uma turma aqui com 5 alunos e uma série de atividades no livro de notas. E vocês vão observar que tem uma barra de rolagem aqui embaixo. Então, nem sempre a gente consegue ver todas as notas ao mesmo tempo, né? Até chegar ao final aqui na coluna total do curso. Então, quais são as possibilidades que eu tenho aqui? Tudo que eu lanço nas atividades, lá na avaliação das atividades, vem automaticamente para o livro de notas, com exceção da wiki que eu preciso lançar aqui. Vejam que ela até aparece diferente, aparece aqui ó, num tom acinzentado, né? A wiki aqui. E eu posso, como é que eu faço para lançar uma nota aqui na wiki ou em qualquer outra atividade que eu queira lançar, fazer algum ajuste, né? Eu vou clicar aqui onde tem parecendo um lapisinho, né? Então, vou clicar nessa, nesse lapisinho. E aí eu isolo essa atividade, fica mais fácil para avaliar. E eu vou lançar diretamente aqui, né? Então, por exemplo, vou lançar a nota aqui para esse aluno, posso lançar um feedback, e no final aqui eu sempre tenho que salvar mudanças, tá? Sempre tem que salvar. Então, vou simular aqui a nota do aluno e vou salvar para vocês verem. Então, atualiza essas notas, ó. Aí eu volto aqui, o João ficou com a nota 10, né? Vou voltar para o relatório de notas aqui, para mostrar outras possibilidades. Então, aqui, vou de novo filtrar a turma. E quando eu venho mais abaixo aqui do livro de notas, então eu posso exportar esse livro de notas em formato de planilha. Então, às vezes, quando tem muita atividade, fica ruim para ver aqui na tela, você quer ver offline, ou então até mesmo aproveitar essa planilha para fazer alguma anotação do seu aluno, você vem aqui no bloco administração e pode exportar a planilha em formato aberto, ou em Excel, como está mais, como estiver mais acostumado a utilizar, tá? Então, vou escolher aqui a planilha em Excel, escolher todos os itens da planilha, porque eu também posso escolher atividades, e é só clicar em download, muito simples, vai perguntar onde eu quero salvar. Salvou a atividade, vejam que legal, aparece o nome, sobrenome do aluno, se tivesse outros dados, apareceria aqui também, e todas as notas desse aluno, incluindo o total do curso, né? Então, vejam que é muito, muito prático mesmo, esse procedimento de exportar a planilha. Uma outra possibilidade aqui, é fazer a revisão de notas também, por exemplo, depois que eu lancei todas as notas, um aluno reclamou, professor, estou sem nota, eu posso vir diretamente aqui arrumar a nota desse aluno, ou esse aluno enviou atividade por e-mail atrasada, enfim, né? Várias possibilidades existem, e eu posso também fazer isso. Então, eu vou novamente aqui na atividade, no caso aqui é uma tarefa, né? E aí eu vou escolher o aluno, então aqui o caso é o João, então eu preciso clicar aqui para sobrepor a nota do João, né? Vou lançar a nota dele, digamos que tenha sido 5 a nota dele, e vou salvar, e a nota vai ser atualizada. Está aqui a nota do João, tá? Eu sempre retorno aqui para o relatório de notas, se eu me perder, fazer, né? E eu posso também, uma última coisa que eu quero mostrar, é isolar a nota de um aluno. Então, eu vou voltar aqui para minha turma 1, e eu quero ver as notas da Joaquina Alexandreita aqui. Então, eu vou escolher a Joaquina como visão única, e aqui eu posso também, se for o caso, fazer alguma sobreposição, alguma revisão de notas, no caso da Joaquina. E, por último, o que que eu posso fazer? Chegou o final da disciplina, realmente ela não fez essas atividades aqui pendentes. Eu posso realizar a inserção em massa das atividades pendentes, então, para notas vazias, eu posso inserir a nota 0, né? Então, e sempre clicando aqui em salvar. Então, vamos lá. A gente vê o que que vai acontecer. Pronto, está aqui já a Joaquina com a nota inserida, que é a nota 0, nas atividades que ela não realizou, tá? Isso é muito importante, porque depois, no momento de finalizar a disciplina, se está em branco, a gente não sabe, não vai conseguir lembrar de cada aluno se está em branco, porque ele realmente não fez, ou se está aguardando. Então, quando finalizar, é importante registrar a nota 0 para as atividades não realizadas. Facilita no controle, né, do professor, sobre a avaliação dos alunos. Porque quando está em branco, a gente não sabe se foi um esquecimento, o que que aconteceu ali. Se está com 0, é porque realmente o aluno não fez, tá bem? Então, esse é mais um vídeo tutorial que explica o livro de notas, complementa o primeiro, aqui com foco na sua utilização. Um abraço e até a próxima! E até a próxima!